Não tem jeito não! Não tem jeito não! Nesse momento há um diálogo entre a liderança de André e o policial. Vamos acompanhar aqui esse diálogo. Mas a sua volta vai chegar, o alcançador vai chegar, a sua volta vai chegar, o alcançador vai chegar, a sua volta vai chegar, o alcançador vai chegar. Fala assim para mim, eu não estou aqui para mim. Aqui!